Pneus estão presentes em todos os lugares e são fundamentais para o movimento do mundo em que vivemos. Embora comuns, muitos não notam a engenharia complexa necessária para produzi-los. Eles evoluíram significativamente nas últimas sete décadas. Cientistas realizaram pequenos ajustes na geometria da banda de rodagem, tornando os pneus consideravelmente mais silenciosos. As lojas e as ferramentas dedicadas a eles também passaram por grandes transformações. Conheci o que chamam de maçã das máquinas de pneus, extremamente automatizadas, tão simples que até uma criança conseguiria montar uma roda em um pneu. Contudo, nem tudo é perfeito. Encontrei um mecanismo de engenharia astuto, usado por algumas empresas para manipular avaliações de pneus. Vamos explorar o design e a engenharia fascinantes desses objetos que muitas vezes passam despercebidos. Este é um soquete utilizado para apertar ou remover parafusos que fixam componentes como as rodas em seu carro. Observando de perto, nota-se que todos os cantos são arredondados e a razão para isso é cativante. Para compreender, precisamos voltar à década de 60. Durante a Guerra do Vietnã, mecânicos de aeronaves enfrentaram um desafio significativo. Frequentemente, quando tentam remover parafusos muito apertados, acabavam por arredondá-los, transformando sua forma de hexagonal para circular. A causa disso eram os cantos pontiagudos dos soquetes antigos que se fixavam nos pontos mais frágeis do parafuso, quebrando-o sob grande pressão. A empresa Snap-on, conhecida por suas ferramentas de alta qualidade, interveio com uma solução, arredondar os cantos dos soquetes. Esse ajuste deslocou o ponto de contato para as bordas do parafuso, mais robustas e resistentes a danos. Essa inovação permitiu que os mecânicos trabalhassem mais rapidamente e devolvessem os aviões no céu. Em 1966, esse design foi patenteado e lançado para o público como Flank Drive, sendo produzido até hoje. Após o término da patente em 1987, a tecnologia se expandiu para outras empresas, inclusive em produtos de menor custo. Experimente verificar o seu próprio soquete e observar essas características. Agora, consideremos algo comum como uma simples rosca de borracha preta. No entanto, cada detalhe dela foi meticulosamente projetado, incluindo a banda de rodagem. Remontando a 80 anos atrás, os pneus eram ruidosos e ásperos, devido principalmente a esses padrões de banda de rodagem da época. Os blocos da banda de rodagem, uniformes em tamanho e forma, alinhavam-se em uma grade. Esse alinhamento produzia um zumbido em determinada frequência, comparável com o som produzido em dirigir sobre uma grade metálica. Para resolver problemas de ruído, cientistas buscaram distribuir a energia sonora, transformando picos em ruído branco. Em 1935, uma patente foi registrada para enfrentar este desafio, sugerindo a alternância dos blocos de banda de rodagem para que não entrassem em contato com o solo simultaneamente, o que reduzia significativamente o barulho. Além disso, essa patente propôs dividir os blocos em tamanhos variados, pequenos, médios e grandes, e alterar suas formas para que cada sessão emitisse um som diferente. Apesar de resultar em um pneu menos barulhento, ainda era possível detectar três sons distintos e irritantes. A causa era a falta de aleatoriedade no padrão de distribuição dos blocos. Originalmente, o pneu incluía sete grandes blocos, identificados como B, seguidos por um pequeno bloco A e, depois, seis blocos médios C. A falta de variação nessa configuração contribuía para o aumento do ruído. Em pneus mais modernos, essa organização foi revisada para incluir grupos chamados passos de base. Cada passo de base consistia em blocos grandes, médios e pequenos, cada um com diferentes comprimentos e perfis sonoros. Ajustando os comprimentos dos blocos, era possível alterar os tons emitidos. A sequência desses blocos era randomizada, marcando uma diferença substancial em comparação com os padrões anteriores. Essas melhorias no padrão dos blocos reduziram os picos de som e resultaram em um pneu com ruído mais agradável. Este método é conhecido como engenharia de sequência de pitch e é apenas um aspecto de um sistema mais amplo de componentes que raramente são vistos pelo público. Este texto se concentra nas lonas, faixas de tecido que fornecem resistência para o pneu. Até a década de 70, a maioria dos pneus era construída com um design em viés, onde as lonas eram aplicadas a 30 graus e a banda de rodagem de borracha era colocada por cima. As camadas se esfregavam entre si, gerando calor e aumentando o consumo de combustível. A crise do petróleo de 1973, que levou os preços do gás a subir em quase 300%, exigiu uma nova solução. A construção radial foi a resposta. Nesse design, cada camada de lona faz um laço por todo o pneu, mantendo-o mais frio e usando menos combustível. Rapidamente, tornou-se o design preferencial. Camadas de cinto protetoras também foram adicionadas sobre as lonas para proteger o pneu de perfurações. Este design radial ainda separou a banda de rodagem do flanco, mantendo a banda plana e estável no virar. Em contraste, o antigo design diagonal conectava banda de rodagem e flanco, o que podia fazer com que a banda se descolasse da estrada durante as curvas, reduzindo a tração. Além disso, flancos mais rígidos contribuíam para uma condução mais dura, pois eram menos capazes de absorver choques. Os pneus radiais dominam o mercado de pneus para carros e caminhões nas estradas atuais, destacando-se por serem um avanço considerável comparados a cinco décadas atrás. A engenharia aplicada a esses pneus não se limita à melhoria da segurança. Também há estratégias menos evidentes usadas pelas fabricantes para reduzir custos. Para entender uma dessas estratégias, é essencial saber o que são CIPs. Estes são cortes pequenos no pneu que servem para expulsar água e aumentar a aderência em condições de neve. No entanto, a flexão do CIP sob pressão pode causar instabilidade na direção e acelerar o desgaste do pneu. Uma maneira eficaz de aprimorar a estabilidade é utilizar CIPs estreitos e tridimensionais que se interligam para reforçar o bloco do pneu. Esta técnica, porém, é mais complexa e custosa de implementar. Requer moldes de pneu com cortes finos e designs geometricamente avançados, que dependem de impressão em metal tridimensional para sua produção. Contudo, algumas empresas optam por um design de CIP mais simples e econômico, um método que pode não ser percebido pelos consumidores inicialmente. Esse processo inclui eliminar o design tridimensional e fazer um corte que não atravessa totalmente o pneu. Em estado novo, esses pneus performam bem nos testes iniciais e são mais baratos de produzir. O problema se manifesta com o desgaste do pneu quando os CIPs começam a se deteriorar, mesmo que a banda de rodagem ainda esteja presente em quantidade significativa. Esse problema foi notado nos pneus de baixo custo que comprei recentemente. Esses pneus têm capacidade reduzida de eliminar água e ainda apresentam uma vida útil significativa da banda de rodagem. Em condições de chuva, isso pode aumentar significativamente a distância necessária para parar o veículo, elevando o risco de acidentes. Essa questão é desconhecida por muitos quando adquirem pneus, pois importantes avaliadores, como Consumer Reports e Tier Rack, geralmente testam apenas pneus novos. Esta prática precisa mudar e eu gostaria de compartilhar uma história sobre como o Instituto de Seguros para Segurança nas Estradas, que dá o S, pressionou os fabricantes de automóveis a produzirem veículos mais seguros. Durante todos esses anos, os veículos têm evoluído em termos de segurança. Porém, no ano de 2012, o TZ-SS introduziu um novo teste de colisão, o teste de pequena sobreposição frontal, que simula colisões contra objetos como postes ou a borda frontal de outro veículo. Este teste é mais rigoroso do que os anteriores e revelou falhas graves em muitos veículos que não protegiam adequadamente a cabine de passageiros. De repente, carros que eram considerados seguros mostraram-se perigosos, obrigando os fabricantes a melhorar a segurança dos veículos. Este exemplo demonstra como os consumidores valorizam altas classificações de segurança e optam por veículos que demonstram melhor desempenho nos testes. Espero que a conscientização sobre essas práticas e a implementação de testes mais rigorosos possam ser estendidas para o comportamento dos pneus desgastados, incentivando a indústria a adotar práticas de fabricação mais responsáveis e seguras, assim como já foi feito com os veículos. Isso não apenas melhorará a segurança dos pneus, mas também elevará a consciência dos consumidores sobre a importância da qualidade e durabilidade dos pneus que escolhem. Quero destacar uma transformação notável nas máquinas de pneus. Em várias indústrias, observa-se um aumento na automação, impulsionado pela complexidade do produto e pelo crescimento dos custos trabalhistas. As máquinas estão se tornando uma constante, e esta loja segue essa tendência. Um exemplo claro é o trocador de pneus, que facilita a colocação de um pneu na roda, embora essa tarefa não fosse sempre tão simples. Antigamente, os pneus eram instalados manualmente, um processo que exigia esforço físico e era demorado. Com o tempo, foram desenvolvidos diversos dispositivos mecânicos para simplificar esse trabalho. Conforme surgiram modelos motorizados, eles se tornaram comuns na maioria das lojas, incluindo ferramentas que poupam tempo, como elevadores de pneus, ganchos de montagem e braços adicionais, ideais para lojas com grande movimento. Espero que a ideia de intensificar os testes possa também ser aplicada, para evidenciar o comportamento dos pneus desgastados. Mas, continuando, a automação nas máquinas de pneus é um tema recorrente, especialmente pela crescente complexidade do produto e o aumento dos custos trabalhistas. As máquinas modernas são um avanço significativo em automação, permitindo que um técnico troque mais pneus em menos tempo e de maneira mais simples, para que até uma criança de 10 anos possa operá-las. Será que eu também conseguiria? A primeira coisa a fazer é alinhar esta válvula com o rolo. Você deve pressionar o botão rotativo. Em seguida, alinhamos o rolo com a parte do lábio da roda usando o joystick vermelho. Parece um jogo de videogame, onde você move o controle para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Agora está alinhado. A justificativa para essa ação é indicar à máquina a posição do sensor de pressão dos pneus para evitar danos e marcar o início do pneu para iniciar a remoção. Agora podemos desmontar. E tudo o que você precisa fazer é pressionar o pedal de aceleração. A máquina executa todas as etapas subsequentes automaticamente, desde quebrar o talão até retirar o pneu da roda. A cabeça plástica vermelha evita que o gancho de metal arranhe a borda da roda. Uau! Eu estou fazendo isso! Então, você apenas segura o pneu para evitar que caia. Quando soltar o pedal, coloque-o no chão. Essa experiência foi extremamente divertida. Deixei de fora muitos detalhes, como o balanceamento e o alinhamento dos pneus, pois não pareciam pertinentes a este vídeo. O que percebi foi a habilidade necessária para realizar um trabalho de qualidade e uma apreciação renovada da importância de um pneu. E você o que achou? Já sabia de toda essa tecnologia por trás dos pneus? Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.